É, foi a maior zoação na minha live de 9 horas. Bom, isso aqui é a representação do Lula fake, né? Vou fazer vocês pararem de falar mal de mim. Aí do nada apareceu o Jair Bolsonaro e fiquei pensando, daqui a pouco vai aparecer um monte de governador aí, vai aparecer senador, presidente. Aí eu falei, pô, pelo amor de Deus, né, mano? Daqui a pouco vai aparecer um monte de gente aí. E bom, essa foi a história, no meio da live. Aí, é, bom, se você perdeu a live, porque tipo, se você perdeu a live, o problema é seu. Porque você perdeu uma parte muito insana. Porque você que gosta de zoeira, e você perdeu a minha live, mano, você poderia ter feito um meme, ou ter feito até um clipe. Mas eu não quis fazer um clipe, eu logo tirei print, no meio da live, fui lá e fiz um negócio, entendeu? Mas espero que isso vire meme e viralize.